Começou, parará, começa o show do esporte, hoje, Hugo Deleon no ar, e o Gomes, ou o Gomes estaria ali a bater, como meu Deus do céu, João Leite coitado, João Leite hoje vai sofrer, show do esporte começou, Hugo Deleon não veio ainda, Paulo Nunes não veio ainda, o Jorcaef não veio ainda, show do esporte está no ar, hoje, o time do Verdugo promete, e a bancada aí do Peralta, o Gomes tomou dele, o Gomes hoje está jogando improvisado na linha, olha aí, atrasou para o Rogério, Rogério, ex-capitão do Flamengo, gobiou, Hever, agora que é o futuro capitão do Flamengo, Hever agora é nosso, Hever agora é do Mengão, rapaz, estreou hoje, olha aí o Léo, o Djalminha, eu primeiramente queria agradecer ao amigo Leonardo, Djalminha, por ter vindo hoje, ele, que está jogando pela primeira vez aqui no estado do time Maia, pode ter certeza que vai fazer uma excelente atuação, o Renato Kroif está vendo o jogo do YouTube, o nosso amigo Léo, está estreando hoje, tiro de meta, Peralta, esse é o Capo de Ervilha, Peralta, vai Jameli, Capo de Ervilha, aí o jogador do espanhol, olha o cruzamento, Djalminha, Ragi, Ragi, encontrou o Hever, Hever agora é do Mengão, Hever agora é o novo xerife da Gávea, ei, meu Deus do céu, João Leite segurou, Hever chegou para botar ordem na defesa do Flamengo, né, Flamengo que está precisando, está precisando, o torcedor do Flamengo está precisando, entendeu, momentos melhores, né, de dias melhores, lá vai Hever, agora é o novo capitão do Flamengo, o Wallace foi para o Grêmio, o Hever estava no Internacional, o Rodrigo Caetano foi pessoalmente lá em Porto Alegre e conseguiu o empréstimo do Hever, o Hever ainda é do Colorado, mas vamos torcer, olha o Hever, bateu para o gol, Cadevilha, quis bater de trivela, bateu tanto de trivela que subiu, tiros de meta, olha o Djalminha, é o novo camisa 10 do time do Verdugo, está aí Mancuso, veterano, ex-jogador do Flamengo também, jogou no Flamengo há 20 anos, olha ele aí, o Hugo Deleon, o Paulo Nunes e o Dior KF, o Felipe, faltam 3, faltam 3, olha o Rage, o Hever está reclamando do time, faltam esses 3, o Paulo Nunes já acabou de chá, olha o Bobiô, 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 Hever, Hever contra Mancuso, foi, velho, nada do Hugo Deleon, parece que o Rage, o Paulo Nunes já chegou, o Hugo Deleon nada, o Dior KF parece que está ali, acho que não é o Hugo, é o Dior KF, o Hugo Deleon nem apareceu, nem apareceu, está lá em Montividel, voo de Montividel para o Rio, a gol, gol dele, Rondinelli bateu direto e o Cacilhas olhou a bola entrar, Cacilhas ficou parado, olhando a bola entrar, aceitou mais uma do bolso, gol do Rondinelli, está valendo, Paulo Nunes, Mancuso, olha aí, Hugo Deleon se vier, não conta, não conta porque o jogo do Deleon, jogou no Grêmio, jogou no Botafogo, jogou no Corinthians, olha o Cacilhas, ih, vai começar, vai começar, ele provoca, ele já começou fazendo o que ele mais sabe, provocar, aí, tá jogando aí, nossa senhora, tira o remédio, olha, o time do Verdugo, o Rage torce para o Flamengo, mas o Rage, todo mundo sabe, jogou na Seleção da Romênia e em clubes europeus, os outros quatro, todos jogaram no Flamengo, só tem, só tem, só tem, só tem Flamenguista no time do Verdugo hoje, tirando o Hugo Deleon, que ficou, o voo Montevideo, Rio de Janeiro, para ele chegar até a ida do governador, o voo está um pouco atrasado, o Hugo Deleon ainda não apareceu, e o Dior KF parece que está sentado, de camisa vermelha também, é, parece que é ele que está de camisa vermelha e não deu as caras, olha a jogada, desistiu de jogar parece, que está de vermelho, olha aí, o jogo vai, vamos lá, o Dior KF saiu, Rage, tem um cara sentado ali, não sei se é o Dior KF, então ele ainda não apareceu, cruzamento, tem um cara de vermelho ali, se não é ele, é escanteio, 1x0 para o Amarilha, Paulo Nunes, Rondinari fez o gol, cruzamento, Mancuso, olha o Mancuso, olha o Mancuso, bateu para fora, mandou para fora o ex-jogador do Flamengo, Mancuso, tiro de meta, Djalminha, Rage, tem Paulo Nunes do lado, vai bater para o gol, o João Leite vai tomar, não, segura, Mancuso pegou, mandou fraco, e o Catervilha dançou, olha o Djalminha, e forçou pelo Rever, o Rever, e o Rever, e o Rever, está ficando para trás, o Rever ficou para trás, Paulo Nunes, olha ele aí, bateu do Catervilha, Catervilha, Catervilha jogou para o escanteio, vai bater para o gol, Mancuso, Djalminha joga no Rogério, Paulo Nunes, bateu direto, o João Leite soltou, 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 entrou, gol, é dele, Paulo Nunes botou lá dentro, o João Leite soltou, do Paulo Nunes, já começou tomando gol, Paulo Nunes, outro gol, e meu Deus, o Jamel perdeu para o Rage, jogou do Paulo Nunes de novo, soltou, soltou, gol, mais um, mais um, mais um gol, de cabeça, mais um, mais um, mais um, deu o que, deu falta do Paulo Nunes, deu mão na bola do Paulo Nunes, o gol estava, é, fizeram seis lá de trás, mas valeu o gol então, o Paulo Nunes fez o gol, o João Leite já tomou dois gols do Paulo Nunes em 30 segundos, tomou bola fora, bola fora, tá um a um então, desculpa a nossa falha, bola foi pela rede do lado de fora, tá, empate, Rage, Rage, tá empate então né, beleza, olha o Peralta, o Hugo Deleon entrou agora, depois que o Paulo Nunes fez o primeiro gol, quase o Paulo Nunes fez outro, o Paulo Nunes até comemorou, Cacilhas, hoje, o Verdugo com um time completamente rubro-negro, olha o cruzamento, agora entrou, entrou, gol, agora é gol, golaço, Rage, guardou na rede do João Leite, gol legal, 2x1 para o Verdugo, agora valeu, Rage fez o gol da virada, João Leite, o Leite hoje vai sofrer, lá vai o Gomes, Horácio Peralta, Rondirelli, olha ele aí, valeu, valeu, Rogério sai jogando, vamos lá, cruzamento, Paulo Nunes, lá vai o eterno, camisa 7 do Mengão dos anos 90, jogou no Flamengo até 94, quando o Romário veio, foi para o Grêmio, ganhou tudo lá do Grêmio, Hugo Deleon, Rogério Lorenzo, time do Flamengo hoje está com um timaço, é, o Verdugo, perdão, valeu Flamengo, esse é o melhor futebol do mundo, show do esporte, Jaul Minha, Paulo Nunes, Hugo, Hugo Deleon, Mancuso, Rage, Rondirelli, demorou, Hugo Deleon, o Capo de Vida chutou no Hugo e ganhou o lateral, Jaul Minha, Rage, tem Mancuso na canhota e Paulo Nunes mais a frente, Rogério, Capitão do, olha aí, bateu, esse é o número, esse é o Jameli, olha qualquer, qualquer número, olha a jogada, bateu, pra fora, olha a super alta, eita, o Jameli, está jogando com a camisa 9, como ele jogou no Santos quando era meia esquerda, em 95, quando o Santos jogou contra o Botafogo, o Botafogo campeão, em cima do Santos, quando a gente veio da rede de São, deu Santos aqui, 4x3, o Botafogo chegou, lutou, mas não fez, não botou da rede, Peralta, olha, estou vendo como é que a gente vai montar um Flamengo, contra o Atlético dia 29, daqui a duas semanas, semana que vem é Grêmio, a gente vai fazer um evento em homenagem ao Grêmio Futebol Porto Alegrense, que vai montar um baita time aí, olha aí, Raje, não deu, vamos lá, lá vai o veterano, Gomes, é o Gomes também é veterano, já tem 35 anos, Hugo de Leon, Raje, Raje já tem 51 anos rapaz, Raje de verdade, na Romênia já tem 51, vamos lá, quem vai, olha o cruzamento, Garcilhas, campeão do mundo, sai jogando o jogo do Hugo de Leon, Paulo Nunes, Paulo, Paulo Nunes dormiu nessa hein, olha o bobeado, olha o Rever, olha ele, olha o Rever, bateu e entrou, gol, é do Rever, o novo xerife da Gávea, colocou lá dentro, Cartilha, a gente viu a bola entrar, Rever, já começou botando, botando o Amarilha no empate, empate do Amarilha, 2x2, olha o Hugo de Leon, olha o capitão aí, capitão apareceu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa, esqueci do break, me empolguei tanto que eu esqueci do break, empate, 2x2, empate, 2x1, Rontinelli e Rever fizeram os gols, do time do Amarilha, o time do Verdugo, Coirrage e Paulo Nunes, Rever, vamos fazer o seguinte, vamos pro break, daqui a pouco tem mais, voltamos já,